Deus criou a perfeição do mundo Deus criou o céu, na imediatação de sua palavra, fez a imensidão deste universo, tudo como ele determinava, criou o espaço e os astros, terra, mar, animais e flores, o homem santo e puro, a sua semelhança, vivia em paz no lindo paraíso, constituído pelo Pai Criador, mas o homem não soube dar valor e Deus dele assim se retirou, mas o Criador seu plano traçou com misericórdia e amor Enviou seu Filho, Jesus, para salvar o homem humilde que ele ia aceitar Música Música Porém Jesus não foi compreendido Muitos rejeitaram sua palavra Seu sangue precioso foi vertido Música Para salvar o homem arrependido Música E uma promessa Jesus aqui deixou Música Que enviaria o outro Consolador Música Para continuar sua santa missão Música Resgatando o homem sofredor Música O poder de Deus O poder de Deus Hoje é presente Na igreja apostólica Que Jesus preparou Onde a Santa Vó Rosa Música Como o Consolador Glorifica-lhe com o povo do Senhor Este povo Cresce a cada dia Música Exaltando a Deus Pai o Criador Comandados pelo Santo Irmão Aldo Sucessor do Consolador Que nos ensina a viver no Senhor Música Música Música